Fala, BeagleLandos! Tudo certinho com vocês? Hoje eu vou fazer esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu tô caminhando aqui dentro da minha casa porque eu vou mostrar pra vocês como funciona a distribuição aqui das coisas do Benjamin. Ou seja, brinquedo, espaço pra cocô, pra xixi, a caminha... Eu vejo muito aí pelos comentários nos grupos sobre Beagle que as pessoas estão adquirindo o Beagle. Quando chegam em casa, fica assim, tá, mas eu coloco o xixi e cocô aonde? Eu coloco a comida aonde? Tá, mas ele dorme no quarto? Como é que funciona? Bom, um detalhe muito interessante que eu sempre falei pra vocês nos vídeos é que é o seguinte, ó. Olha só, aqui é o pote de água do Benjamin, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Água e comida do Benjamin. São dois potes sempre juntos, tá? E, tá, atrás, ou seja, do outro lado do quarto, é o espaço pra cocô e xixi. Cocô ele faz fora de casa, mas xixi ele faz aqui, né? Então, se você não viu ainda o vídeo sobre os tapetes higiênicos, tá, vocês podem acessar aí no canal e ver, porque isso ajuda muito. Mas vejam que um é bem distante do outro, tá? Isso pra gente não provocar uma certa briga de odores com a comida, com o xixi e com o cocô. Então, de um lado do quarto, né, eu tenho o pote de comida e bebida, do outro eu tenho o lado de xixi e cocô. Uma coisa muito interessante também do Beagle é ele entender onde é que as coisas dele ficam, né? Por exemplo, se eu venho até essa parte aqui de casa, onde se encontram as coisas do Benjamin, ele já sabe que quando eu chego aqui, né, ele vai dar aquela voltinha dele. Eu não vou falar a palavra, porque senão ele vai ficar foito, porque aqui tá toda a coleira e todos os equipamentos que a gente precisa pra ir dar uma volta. Logo aqui, eu tenho a caixa de brinquedos dele, tá? Então, assim, eu cheguei a um nível de maturidade com o Benjamin que ele chega e olha pra caixa. Ou seja, ele late quando ele quer algo da caixa. Antes ela ficava no chão, só que ele começou a levar comida pra esconder dentro da caixa e, né, às vezes a gente não sabe. Então, às vezes tinha pedaço de banana, pedaço de maçã escondido ali dentro da caixa. Então, hoje eu deixo ela no alto e sempre quando eu falo pra ele, bolinha, corda, qualquer coisa, ele vai até lá e busca, tá? Um detalhe muito interessante também, né, a gente utiliza a capa pro sofá, né? É muito importante pro Benjamin poder subir, né, junto com uma capinha aqui. Uma coberta no chão, tá? Uma coberta simples. Cara, você precisa cheirar o salão. Deixa eu mostrar pro pessoal. É, isso aí mostra pra galera aí como é que funciona. É, pra ele sentar, né, e ficar ali pra ele tirar os cochilos dele. Né, ele tá querendo aparecer hoje no vídeo, então tá bom. E na hora de dormir, pra galera que tem aquele problema do cachorro que adora subir em cima da cama, tá? Pense o seguinte, se a cama ficar disponível pra ele o tempo todo, não vai ter graça na hora dele dormir. O que a gente faz? A gente coloca no quarto a cama dele no chão, tá? Então entre ele subir e ir dormir na cama com a gente, ele vai optar pela cama dele. Até porque ele só vê a cama dele na hora de ir dormir. Então assim, essas técnicas, essa distribuição das coisas aqui dentro, essa distribuição das coisas dentro do apartamento facilitam muito a despertar diversos sentimentos no Beagle, né? Diversas maneiras do tipo, ah, é hora de dormir, né? A cama não tá o dia inteiro, então a cama vira uma novidade. Então ele vai deitar na cama dele. O puff dele com acesso pra janela, olha que bacana, tá? Muitas vezes bate sol aqui, ele toma banho de sol. Então, ou seja, ele não vive numa casa, mas ele tem acesso à água, comida, a coberta dele, ao banho de sol dele, a caixa de brinquedos. Ou seja, tem tudo o que ele precisa pra amenizar o estresse de viver dentro de um apartamento. Se vocês puderem fazer algo, principalmente se tratando da comida, do xixi e do cocô, dessa forma aqui, vai ajudar muito ao Beagle de vocês aceitar e aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Tá bom, galerinha? Fico muito feliz aí em ter dividido com vocês como funciona aqui em casa com o Benjamin. Se gostaram desse vídeo, por favor, deixem o like aqui, vai ser muito importante pra mim. Façam o download do e-book aqui embaixo, 50 dicas para a paz de primeira viagem, tá? E é claro, deixe o like. Se puder divulgar também, eu vou ficar muito feliz. Ah, e um detalhe muito legal, esse aqui, onde é que eu tô, é o quarto do Benjamin. Dá uma olhadinha só.